Nessas últimas semanas, um ser colossal chamado Ania, de Spy Family, tem simplesmente dominado a internet. E eu que não sou besta nem nada, vou aproveitar esse hype todo e surfar nessa onda aí dessa incrível obra de arte. E realmente, a Ana tá conquistando aí, fazendo a alegria de todos os otakos. E como eu queria aproveitar esse hype, né, desse animizinho, pra dar uma subida aqui no YouTube, vou trazer semanalmente análises engraçadas aí, um tanto quanto humoradas aqui pra vocês, meus queridos alunos. E pra você que não me conhece, oi, eu sou o Gojo. E esse vídeo promete, família, já deixa o like aqui no começo já, porque eu garanto que você não vai se arrepender e não vai conseguir tirar o olho da tela. Afinal, esse episódio que eu vou mostrar pra vocês é de ferral psicológico. O início é dado e ele tá mostrando o informante do episódio, né, vestido de mulher. Diga-se de passagem, ficou horrível. E então a deusa Ania diz, eu não quero essa mamãe. E mano, mal começou o episódio, os comentários da garotinha já são os melhores, né. Quem concorda, respira. E a gente tá em um incrível impasse, onde o detetive tá à procura de uma esposa. Porque lá na escolinha, no contrato, diz que ele precisa de uma esposa pra prosseguir a sua missão secreta. Ele fica lá pensando em que mulher pode ser, e enquanto isso vamos trocar de cena e finalmente conhecer a nossa heroína. Que inclusive, é uma assassina. Por essa ninguém esperava, não é mesmo? Não esperava quem lê o mangá, né. E no início do enredo já diz tudo, que ela é uma assassina então, né. Aparece a nossa deusa e ela tá conversando com algumas amigas do emprego de fachada dela. Dava até pra lancer a minha véia da lancha. Mas, calma, que vai ficar mais interessante. Afinal, eles tão falando ali dos namoradinhos e das coisas mais interessantes, tá ligado? Cê já imaginou aí onde o seu conversa vai parar? Peritão, antes de arrumar um namorado, cê não acha não? Nova com 27 anos? Haha, só pode ser brincadeira. Tá igual o Gojo. Quem é o Gojo? Sei lá, só se inscreve no canal aí. E canal? É, mano, é algo parecido aí que elas falam. Mas, enfim, elas tão falando sobre a Yor-Chan, né, que é o nome da nossa deusa assassina arranca corações, sobre namorados e pretendentes e falando pra ela se arrumar mais, porque ela é linda, sem maquiagem, então imagina se ela arrumasse, né. Eu concordo, mano, ela é muito perfeita. Daí mudando de cena, depois dessas garotas iria embora, né, essa loura ser rebosa, que vocês vão descobrir do porquê já já, ela chega em casa e recebe uma ligação do irmão. E eles dois conversam mais ou menos assim. Oi, calhada, dá um jeito de arrumar um namorado aí, porque tá osso já, né. Todo dia ligar aqui e tal, tá enjoando já. E ele diz que não vai ligar mais pra ela com tanta frequência assim, né. Ela fica lá pensando que não quer decepcionar o irmão dela e resolve arrumar um gatinho pra ir com ela na festa, com os amigos dela lá. Só que ele fala que vai perguntar pros amigos dela quem ele é. Ah, esqueci de contar uma coisa, mano, sobre essa festa aí pra vocês. Essa festinha aí é uma confraternização que vai rolar e os amigos do trampo dela de fachada chamaram ela pra apresentar o suposto namorado dela. Daí o irmão dela desliga, ela fica pensando que fez besteira e já resolve contar a verdade pro irmão. E essa é a assassina mais sincera que eu já conheci, mano. Muito fofinha, credo. Mas quem ligou aí no telefone, não, é o irmão dela. Aí sim, um chefe lá, um mandante, né, que manda as ordens do assassinato. Mano, na hora que ele passa os códigos, mano, a mina já muda de face na hora. Jesus amado, que isso, tava fofa dois segundos atrás. Pelo jeito ela é profissional mesmo, mano. Que isso, cria. Imagina namorar uma UF dessas? Dá até medo. A cena fica preta, ela já aparece como? Linda, deslubrante, uma bebê, no elevador, um arraso. E eu pensando no louco, mas nem chamo o pai bebê. Cô, sensei, que história é essa? Para de dar em cima de UF 2D. Eu não, meu cria. A garota 2D são os melhores, mano. Não tem nem como comparar. Vamos dizer que vocês não casariam com uma gata dessas? Afirmaria, doido. Eu acho que eu casava pra certeza. Enfim, o elevador para, ela já sai meio suspeita, elevador. E se eu fosse esses caras aí, mano, já tinha saído correndo já faz tempo, já. Sinceridade. Porque, sinceramente, burrice, né? Se uma garota saia andando desse jeito aí, eu iria pensar, mano. Ou ela tomou um tiro, ou um espírito de uma assassina louca, psicótica, psicodélica, gótica das trevas trevosas. Tá maluco que ia ficar lá, mano? Nem de brincadeira. Ela mata os caras e tá com uma agulha rachinha nas costas do outro. Entra lá no meio da sala, toda educadinha. Bichinha pergunta com toda a delicadeza do mundo. Você me concede a honra de tirar a sua vida? Se eu fosse o ministro? Mas é claro, por que não, meu Deusa? Tô brincando, pô. Eu iria tentar sumir de lá mesmo. Sem certeza que alguns caras iriam querer, né, mano? Tô ligado. Enquanto isso, o chefe das informações chega lá no escritório do espião e joga uma pilha de todas as mulheres solteiras em cima da bancada. O cara tá lá escolhendo uma esposa tipo Tinder, só que em papel. Vai na mão mesmo, esforçado demais. Engraçado é que ele quer uma esposa em 24 horas, mano. Mais estranho ainda, né? Daí ele resolve comprar umas roupas pra Deusa Ania. Isso tudo por sugestão do informante. Porque ele fica falando mal das roupas da nossa fofurinha, né? Mas tudo bem. Dessa vez aí eu deixo ele falar mal, já que ele ajudou a gente. Só porque ele ajudou a Ania, no caso, né? Pra ficar mais feliz. Tá, tenho certeza que os machão de plantão devem estar assim. Olha mãe, que fofinha a Ania. Ah mãe, deixa eu comprar a pelúcia dela. Eu também, caralho, mano fofinha, cê é louco. E chegando a mais ou menos 10 minutos aí, temos a nossa assassina profissional passando por trás do espião e mostrando pra ele que ele não é o único homem dos passos leves aqui, não. Se ela quisesse passar o cabo nele, ele já teria ido pro sal, certeza. E agora é a hora que eu, você e todos os humildes humanos, telespectadores, nós nos assustamos aí com esse cara. Pois ele simplesmente memorizou toda a lista com fucking mais de 750 mulheres solteiras. Tipo, o cara é um Deus, não tem como. Ele sabia de todos os dados que eram aparentemente verdadeiros da Ior. E acha ela aí uma ótima candidata pra virar sua esposa. Só que, o que ele não esperava é que ela anotaria, né? O olhar do nosso cria. E deixaria ele sem resposta, parecendo um gago manco no escuro. Com licença, perdeu alguma coisa? Ah, é... Um dia tá bonito hoje, né? Igual você, assim, sabe? Tem namorado? E perdendo todo seu revolado. O espião já logo dá em cima da assassina. E com certeza seria uma das maiores relacionamentos de todos os animes, né? Causação 10 barra 10. Então, quando ela resolve tomar atitude, chega a ela. Empata a foda. Tô brincando, você é um amor, viu? Cute-cute, coisa fofa. A Anya já logo percebe o interesse amoroso da Ior no nosso querido espião. E revelando também em pensamentos que é uma assassina. E a fuxiqueira da Anya já logo fica sabendo de tudo, né? Imagina quando ela se tornar uma daquelas véia fofoqueira. Ave Maria. Menina vai saber de todas, mano. Vai deixar passar uma. Só que de vez ela ficar triste, ela fica simplesmente super feliz com a chance de seu papai casar com uma assassina. A Spy Family e Anya são casos curiosos, né, mano? São casos à parte aí. E com os olhinhos brilhando e, obviamente, com a expectativa lá em cima, ela fica do ladinho do papai esperando o romance acontecer. Porém, ela percebe que estragou tudo aparecendo. Pois os dois estão pensando negativamente que não daria certo um namoro ali. E as caras que ela faz... Simplesmente as melhores. Olha só que engraçado. E percebendo que ela estragou tudo, ela resolve contracenar. E com certeza essa é a atriz que a Globo não tem. Se liga só nessa cena. Mano, essa menina toca com terror, na moral. Ela é a melhor atriz do mundo. Aí ele já logo solta que perdeu a esposa e a Ior resolve dar a cara a tapa. E chama o danadinho do nosso peão pra festinha que eu tinha comentado lá atrás. Ele concorda, né, obviamente. E os dois resolvem, então, ir pra festa junto. Ah, e ele chama ela pra representar a mãe da Anya. Já que a Ior disse que a festa era só uma fachada só, pra deixar ela em paz. Obviamente, ela concordaria em meter os trambiques junto, né. Então passa uma cota. Eles vão fazer compras no mercado. E ele recebe informações de uma nova missão de um informante que tá levemente disfarçada de caixa de mercado. E agora que eu e vocês sabiam que os caixas de mercado se disfarçam, vamos ficar de olho aí nos caixas de mercado, beleza? Que agora eu fiquei curioso. Vai que os caras mandam um código aí e ninguém tá vendo. E se você for reparar nos caixas de mercado, bota nos comentários aí. Que eu não quero ser o único idiota tentando ver se eles mandam sinais secretos, não. Anoitece e ele vai ler a mensagem. Descobrindo que a missão é logo pro sábado. No mesmo dia que tinha marcado de sair com a morena lá. Porra. Aí é de ferrar, hein, mano. Tem que fazer a missão e ainda tem que sair cagado. Os caras não tinham outro dia pra marcar, não? Que isso, mano. Mancada. E ele vai fazer o quê? Vai botar até o informante nessa parada aí. E a parada é a seguinte, né. Vai roubar umas obras lá que foram roubadas. O cara entra em combate. O protagonista mostra todo o seu ninjutsu. Bravo demais. Só que agora eu fiquei um pouco desesperado. Porque eles acabam fungindo em uma Kombi, mano. Estão esperando aqui que os espiões fugirem, sei lá, de um jato, não. Eles falam de uma Kombi. Não tinha nada melhor pra arrumar pros caras, não, mano. Sei lá, um avião, um jetski, um helicóptero. Tem que ser uma Kombi. Aí o trampo não vai pra frente, realmente, né. Mas beleza. Muda a cena pra Ior na festa. Ela chega sozinha e já fica sendo julgada, né. Pelas amigas, sabe? E ela fica sentada, ouvindo tudo quietinha. Chega o mano lá pra trocar ideia com ela. E a gente descobre de uma forma bem duvidosa que ele tá acompanhando aquela loira lá. Mas a loira é uma filha da mãe, roubadinha. E ela tentando denigrar a imagem da nossa querida assassina. Ela se tá lá e pensa. Que se ela matasse geral, ninguém ia contar nada por mão dela. E nessas horas eu fiquei com medo. Eu tava aqui quase colocando ela em pano de fundo. Mas pensando bem. Tô com um pouquinho de medo dela agora. Mas é claro que ela repensa e fica parada, né. Porém, não aguentando muito tempo, ela resolve levantar pra ir embora. E ela quase vai. Só que chega lá, nos 90 do segundo tempo. E sangrando. Falando que foi atacado por um paciente que tava com raiva. Dizendo o bichinho ser psicólogo. Ele curva a cabeça, se apresentando como marido. O cara foi de namorada marido. Isso aí. As minas já ficam se mijando o Guaraná olhando pra ele. Porque o bicho é gatão, né. E todo mundo fica. Meu Deus, como pode isso? Ela era solteira até um tempo atrás. Mas tá, filha. Para de ser recalcada aí. A mina é braba. E aí essa loira filha da mãe resolve derrubar umas coisas quentes na York. Mas ela usa um golpe de taekwondo e pega a bandeja com o pé. Mostrando como ela é braba. E mais todo um amor que um espião pode dar pra ela. E o povo questiona. Já logo joga a pergunta pra cima dele. Perguntando o que ele vê nela. E cara, sinceramente. Nesse momento aí. Fiquei até impressionado demais. Pensando. Nossa, quero falar esse nome que eu gosto, mano. Caraca, foi brabo. Vou anotar aqui. Anotei aqui no caderno, né. Vamos seguindo em frente. Calma o da pô. Que isso, mano. Cê é doido. Só que depois dessa declaração linda, né. Eles resolvem ir embora da festa. Aí você pensa. Ah, então vai acabar por aqui, né. Vai nada, filho. Se liga só. Ele tá dirigindo do nada. Pá. Um carro batendo na combi dele com tudo. E depois de perguntar o que é isso. Ele fala que é um paciente da clínica que tá com raiva, mano. Quem iria acreditar numa coisa dessas, na moral. A fuga acontece. Eles descem no carro pra correr e começam a tretar. Os caras começam a dar tiro nos dois. E ela resolve dar uma mãozinha pra ele, né. Ou no caso, o pé. E o engraçado é que ela realmente não tá duvidando de nada até agora. Eu não sei se é fofa ou se é sonsa mesmo. Traga uma garota pra esse Oscar aqui, por favor. Um dos dela não tá atualizado não, família. Certeza. E depois de ela levemente desconfiar de que algo errado não tá certo. Ela simplesmente propõe um casamento. Mano. O cara leva tiro, briga, aparece sangrando, sai correndo. Dá fuga no carro, bate nos outros carros. E ela ainda pede pro cara casar com ela. Nem mesmo ele esperava por essa. E olha que ele se diz o frio e calculista. Mostrando que tem zero de parafusos. A nossa protagonista resolve casar e estender o acordo entre eles. O episódio finaliza com ele colocando um pino de granada na mão dela. E o mais engraçado de tudo isso. Ela não estranhou a nada. Meu Deus, que bizarro. E o plano da Ana deu certo, né. Aí sim, a pistola com o silenciador nunca foi tão possível. E assim finaliza esse incrível episódio, esse incrível vídeo sobre Spy Family. Antes disso aí, deixa o seu like, acompanha o canal aí, a playlist de análise zoeira. Porque tem muitos mais vídeos iguais a esse aqui de Spy Family pra você. Então não esquece de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos que vão vir por aí. E é isso, mano. Tamo junto com os alunos. Vou ficando por aqui. Um abraço do Gojozinho e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.